Música Bom gente, o Diário Juma De Vera, como eu disse pra vocês, eu tô fazendo uma série das artes mais curiosas e exóticas da história, né? E aí eu vou falar um pouquinho do Han Kung Do, que é uma arte marcial coreana, bem exótica, inclusive, é muito interessante essa arte, os movimentos de esgrima, porque ela é uma arte marcial de esgrima, né? Os movimentos de esgrima imitam um alfabeto coreano, muito interessante essa arte marcial. Eu consegui os vídeos também, pra vocês terem uma ideia. O que é Pronto? E aí A gente vai fazer o primeiro. Um certo. E aí E aí E aí E aí A mesma coisa A mesma coisa Ok? Ok? Just like this And now same First pushing So start to kneading Now Fast Drop Cut One more time On careful is Attack This 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 Is This Is A